E eu dizia que eu não gosto quando alguma coisa vai parar no Congresso, principalmente de pauta de imposto, porque eu vejo que lá a gente tem três públicos de parlamentares. Você tem o pessoal que é ideologicamente a favor do aumento do Estado, tem bastante gente. Você tem o pessoal que é ideologicamente a favor de uma redução do Estado, minoria. Você tem um centrão que não tem ideologia, ele só pensa no que é melhor pra si mesmo. Óbvio. E o que é melhor pra um político? Que se arrecade mais imposto ou menos? Onde ele tem mais poder? Com mais imposto. Então eu falo, cara, é muito difícil, mesmo que alguém mande a bola redondinha pro Congresso, que esse negócio de fato seja aprovado. Qual é o plano do Novo, caso você seja eleito presidente, pra conseguir fazer com que as principais pautas que vocês têm, reformistas, andem? Primeiro é preciso descentralizar o poder. Se você não descentralizar, o quadro que você acabou de pintar acontece. O que é o dinheiro que é arrecadado no Estado e no município e vai pra Brasília e volta? É nessa intermediação do recurso que rola a corrupção e a ineficiência. Quanto mais recurso tiver em Brasília, mais poder eu tenho. Agora o dinheiro só sai daqui via emenda parlamentar, via emenda de relator.